Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha agora, entrevista lindíssima, não perde não, vem com a gente É, Michelle Menezes mais uma vez com a gente, contando tudo, atualizando, muito babado com ela, muita emoção Só coisa boa, obrigado Mim Obrigada a você, meu amor Assista agora É... a Paula era muito querida, muito, 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 muito Muito, muito Você se emociona quando você lembra Não tem como não se emocionar, né, Michelle? Acho que vem... a história da cabeça, vem com tudo A mãe de Paulinha Abelha fez questão de mostrar que mantém boa relação com o ex-genro Marlos Viana Prova disso foi um comentário que ela deixou Em uma foto do loiro cantor que foi postada recentemente Dona Josefa comentou pra Marlos Viana Deus abençoe sempre sua carreira E aí? O que acharam? Comenta tudo aqui embaixo E mudando de assunto, o viúvo de Paulinha Abelha, Clavinho Santana, mostrou que segue estudando canto Pra em breve subir de vez aos palcos Falei, né, em tudo que eu faço eu sou muito dedicado Então não poderia ser diferente também Estou estudando, aprendendo Focado também Focando muito pra poder fazer algo bem top pra vocês E próximo mês Próximo mês, na verdade, é amanhã quase, né Depois de amanhã Próximo mês nós vamos ter muitas novidades Eu vou contar muita coisa pra vocês aqui Inclusive tem um lançamento do clipe de Barriguinha Saradinha Nós vamos gravar Eu vou definir, dizer pra vocês ainda a data E agora eu vou pedir pra Rick cantar uma música Pra vocês verem Que voz linda, maravilhosa E por isso que eu digo sempre Ele é o melhor Precurem o melhor Estejam sempre com os melhores Assim como eu Rick Gomes Rick, bota uma música aí Vai botar uma música aqui E eu vou filmar pra vocês agora Segura aí Eu tô estudando com o melhor É sério isso E o Beto Diao mostrou as presepadas do marido Daniel Diao em casa Fazendo misturas pra comer bem exóticas Quem teria coragem? O que é isso, Daniel? É pra isso Um maionese na pipoca Vocês já viram? Eu nunca vi nunca Mas não, eu perdi a pipoca Pode comer só Só desclarar Não, não quero nem Ei, bota Você tava botando Só porque eu fui gravar Ele escondeu O que? Mostra, amor Esse pingo aqui De barbecue Não é nada de barbecue É sim Então pega o que foi De pota, hein? Cadê o bingo? Cadê o bingo? Cadê o bingo? Cadê o bingo? Meu Deus, não O que que tá acontecendo com você? Quer? Eu fui na pipoca Eu tenho a primeira que é errada Menino Fome Desse jeito Vai com uma frutinha lá que é melhor Que bagaça dessa que você tá fazendo Olha, é a pipoca de painha A nossa é a pipoca Manteiga Mas você tá botando mais onés Que a chupa na pipoca perdeu Não tá saudável Tá saudável Com ketchup, maionese Pimenta, se ela for que botou mais Na sua vida Malos Vianna mostrou momentos de música ao vivo Voz e violão com Bag Rabela Sem mais não Sem mais não Não adianta mais não Acabou Qualquer um aí, vai Vai, vai, vai Só um prazer Vai, vai, só o começo Por onde tu andares Na certa encontrarás Em toda uma lembrança Do que ficou pra trás Do que ficou pra trás De um amor Que era lindo E a vida fez morrer E a vida fez morrer Serista Do que ficou pra trás De amor Que era lindo Sabia, bichinho E a vida fez morrer E do amor Só restou Para nós O adeus Como jornalista Eu conheci o sonho de vida De um sonho de vida Alô turma, tá no ar no Ceará Abelha Agora, entrevista lindíssima Não perde não, vem com a gente É, Michele Menezes mais uma vez com a gente Contando tudo, atualizando Muito babado com ela Muita emoção, só coisa boa Obrigado, Mim Assista agora Eu não E aí O que foi